Vem, moço. Vem aqui. Vai cortar um dia na suculenta? Vai cortar um dia na suculenta. O cimento está com 4 pretos aí. Como ele bate é 16, tá vendo? A partir... Esse daqui, ó. Esse daqui. Aqui é 8,00. Ah, tem essas melhorzinhas. Tá de 8. Claro, esse daqui é melhor. Eu não quero aquela de... É... Aqui, ó. E... Será bem? É melhor. E essa eu não sei se formar, tem que eu vou tudo de suculência. Acho que eu conheci ela pelos nomes. É melhor. É melhor. Quero, né? Já é melhor que você... I don't... Há... E aí... E aí... ela fica com a água agora se é feitina e a carne e a carne as vezes eu não gosto de responder as vezes eu estou falando o crente é o castelo e o atender o crente é porque a gente vai gostar isso mais que eu estou lá e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.